Passam noites, passam dias Alguns chegam pra não voltar mais Som dos carros e das gírias Tanta gente e alguns animais Eu adoro a sua voz E o bem que ela me faz Tarde, chuva, gente à toa Tantas luzes, quanta solidão Vem a grana como voa E os sonhos se tornam um irmão E eu amo encontrar Toda tarde em suas mãos Pode o sol buscar o chão Pode o vento mudar Os compassos da razão Mas não vou te levar E é por isso que peço Pra ter paz e ter você Passam noites, passam dias Mas você não, não Você não Passam noites, passam dias Alguns chegam pra não voltar mais Som dos carros e das gírias Tanta gente e alguns animais Eu adoro a sua voz E o bem que ela me faz Tarde, chuva, gente à toa Tantas luzes, quanta solidão Vem a grana como voa E os sonhos se tornam E o estranho se tornam um irmão E eu amo encontrar Toda tarde em suas mãos Pode o sol buscar o chão Pode o vento mudar Os compassos da razão Mas não vou te levar E é por isso que peço Pra ter paz e ter você Passam noites, passam dias Passam noites, passam noites, passam dias Mas você não, não Você não Passam noites, 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 pass